O dia especial, né irmãos? Igual o dia dos pais Pra que falou isso, né pastor? Um dia vai ser igual, irmãos Mas mãe é mãe, né irmãos? Esse ser especial Que Deus Deu ao dom Deu o dom De gerar Uma vida no seu ventre Irmãos, isso é coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Mas não só gerar, né irmãos? Ser mãe vai muito Além disso Muito além E a gente tem até Experiências tristes Daquelas que geram E não são verdadeiras mães A gente vai esquecer Essas, né? Hoje é pra Celebrar as mães Verdadeiras mães Estas que cumprem Essa missão, esse papel Tão especial Que Deus Entregou A elas E eu quero Usar um texto Muito conhecido Tá lá em Êxodo Capítulo 2 Nós vamos ler juntos Ele é muito conhecido Vamos lá É dos versículos 1 a 10 É Sobre a vida de Moisés, né? Então Vamos ler juntos aqui No telão comigo Vamos lá Um homem Da casa de Levi Casou com uma mulher Da mesma tribo A mulher ficou grávida E deu à luz Um filho Vendo o menino Era bonito Escondeu-o Durante três meses Não podendo Não podendo Porém Escondê-lo Por mais tempo Pegou um cesto De jungo Tapou os buracos Com betume Piche E pondo nele O menino Largou o cesto No meio Dos juncos À beira Do rio A irmã Do menino Ficou de longe Para ver O que ia acontecer Com ele A filha de faraó Desceu Para se banhar No rio E as moças Que tinham vindo Com ela Passeavam Pela margem Quando ela Viu o cesto No meio Dos juncos Mandou Que uma Das criadas Fossem Buscá-lo Abrindo o cesto Viu a criança E eis que o menino Chorava Ela teve Compaixão Dele E disse Este é o menino Dos hebreus Então a irmã Do menino Perguntou A filha De faraó Quer que eu Vá chamar Uma das hebreias Para que sirva De ama E crie Esta criança Para a senhora A filha De faraó Respondeu Vá A moça Foi E chamou A mãe Do menino Então A filha De faraó Disse A mulher Leve Esse menino Amamente O para mim Eu darei Um salário Para você A mulher Pegou O menino E o criou Quando o menino Já era grande Ela o levou A filha De faraó Da qual Ele passou A ser Filho Esta Lhe deu O nome De Moisés E disse Porque Das águas O tirei Coisa Maravilhosa Acontece Quando Deus Dirige Quando Deus Dirige Não Sabendo que Deus dirige A história Porque ele não Deixa de dirigir Mas É importante A gente Entender Como Deus Dirige As nossas Vidas Apesar Das dificuldades Provações Lutas Que nós Enfrentamos Não Importam As adversidades Deus Dirige A nossa Vida A nossa Família Os nossos Aqui Irmãos Eu quero Falar De algumas Mulheres Que viveram No Egito Não só Uma Por isso Eu dei O título Desse sermão De três Tipos De mães Você sabe Que o contexto O povo de Deus Estava sendo Oprimido Escravizado E Enfim O contexto Você já sabe De qual Salteado Faraó Vendo Que A situação Ficava Difícil Pensando Numa Possível Guerra E Revoltas Dos escravos A ponto De eles poderem Se aliar Aos inimigos O povo de Deus Crescendo Assustadoramente Ele resolveu Tomar A primeira Iniciativa Primeira ação Aumentar O trabalho Forçar Mais O trabalho Escravo Para que eles Tivessem Nenhuma Condição Quando chegassem Em casa Era se jogar Na cama E dormir Mas eles Não fizeram Isso Eles continuaram Tendo muitos Filhos Não tinha Esse negócio De cansaço Não Não é E tal Enfim Muitos Outros Filhos Foram Surgindo E Faraó Então Ele resolve Tomar Outra Iniciativa No seu Plano Diabólico Agora Eu fico Fico imaginando Irmãos Quando Assim A alegria E naquela Época Ter filhos Era Um negócio Assim Fabuloso E era A benção De Deus E não Ter Era como Se fosse Um castigo Não é E eu fico Imaginando A mulher Quando Engravidava E tal E quando Nascia E era Menino Porque não tinha exame Naquela época Não é irmão Para saber O sexo Antes Gente Ia morrer A sentença Era certa Eu fico Imaginando Como As mães E a família Enfrentava Essa Dificuldade Toda Então Eu quero Aqui Pensar Nessas Mulheres Nesse Contexto Que Deus Usou Para Gerar Proteger Educar E Preparar Moisés Moisés Para Ser Aquele Instrumento De Deus Para Libertar O povo Da Escravidão Três Tipos De Mães E eu Começo Aqui Volto Um Pouquinho No Texto Nós Lemos No Capítulo 2 Volto Um Pouquinho No Capítulo 1 Versículos 15 E 16 Eu Quero Chamar De Mães Instintivas Por Instinto Capítulo 1 Versículo 15 E 16 O rei Do Egito Deu Uma Ordem As Parteiras Hebreias Das Quais Uma Uma Se Chamava Cifra E a Outra Se Chamava Puá Ele Disse Quando Quando Vocês Servirem De Parteiras As Mulheres Hebreias Verifique Se É Menino Ou Menina Se For Menino Matem Que tristeza Se For Menina Deixe Viver Então Olha só As As Atitudes Infernais Diabólicas De Faraó Primeira Tentativa Não Deu Certo De Diminuir O Povo A Segunda Foi Através Das Parteiras E Eu Gosto Do Fato De Que O Texto Cita O Nome Delas Não Era Comum Mas Cita O Nome Elas Foram Tão Importantes Que A Bíblia Cita O Nome E Faraó Deu Uma Ordem Expressa Está Fazendo O Parto Viu Que Menino Mata E Eu Fico Imaginando Como Seria Sufocar Aquela Criança Ali Morreu Do Parto Nasceu Sem Vida Ou Coisa Assim Queridos E Veja Salve Verso 17 Veja O que Aconteceu As Parteiras Porém Temeram A Deus E Não Fizeram O que Foi O que O rei Do Egito Lhes Havia Ordenado Pelo Contrário Deixaram Viver Os Meninos Aqui Irmãos Tudo Bem Que O ser Humano Tem Esse Desejo Essa Proteção Das Crianças De Um Modo Geral Mas Eu Vejo Aqui Nessas Duas Mulheres O Temor De Deus Que O Texto Diz Mas Este Sentimento Instintivo De Proteção Se Uma Coisa Que As Mães Gostam De Fazer Proteger Seus Filhos Hoje Não estou Falando De Pai Não Pai Esquece Hoje Hoje A gente Nem Vai Falar De Pai Não Mas Esse Sentimento De Proteção Faz Qualquer Coisa Para Proteger Seus Filhos E É Isso Que Acontece Aqui Irmãos No Coração Dessas Parteiras Versos 18 19 Faraó Chama As Duas Né O Está Acontecendo Por Que Eles Não Estão Morrendo Aí Elas Dão Desculpa Lá De Que Não As Hebreias São Mulheres Fortes Quando A gente Chega Lá A Criança Já Nasceu Não Tem Mais Nada Que Fazer Então Essas Duas Mulheres Irmãs Que Protegeram A Vida De Moisés E De Tantas Outras Crianças Eu Acho Que Representam Todas As Pessoas Que Trabalham E Protegem As Crianças E Eu Posso Citar Vários Profissionais Enfermeiras Médicos Psicólogos Educadores Professores Cuidadores Babás Assistentes Sociais Conselheiros Tutelares E tantos Outros Que Protegem As Crianças Que Cuidam Das Crianças Defendem As Crianças Adotam Crianças Apadrinham Crianças Alimentam Crianças Este Instinto Protetor Materno De De Lutar E Proteger As Crianças Infelizmente Irmãos Nem Todas As Pessoas Que Lidam Com Crianças Demonstram Esse Amor E Eu Não Quero Me Delongar Muito Mas Olhe Olhe para o Nosso País Irmão O Que É Feito Nossas Crianças Quantas Barbaridades São Feitas Contra As Nossas Crianças E Todo Mundo Sabe Irmão Quantas Crianças Maltratadas Violentadas Mortas Usadas Abusadas Traficadas Verdadeiros Monstros Contra As Crianças Nós Ficamos Sabendo Todo mundo Acho que Ficou sabendo Em abrigos Lá No Rio Grande do Sul Crianças Estavam sendo Abusadas Em abrigos Naquela Tragédia Toda Irmãos Dá um Negócio Assim Dentro Da gente Irmãos É triste Demais Mas Esses Abusos E violências Às vezes Acontecem Dentro de casa Dentro De casa Por pais Por mães Por tios Por avós Padrastos Madrastas Inclusive Líderes Religiosos Infelizmente Irmãos Isso tem Acontecido Queridos Irmãos Não é só Na ilha de Marajó Não é só Na Amazônia No Sertão É no Brasil Inter Tristeza Por gente Que não tem Temor De Deus E não tem Um pingo De humanidade No coração Precisamos Proteger Nossas Crianças Todos Esses Que violentam Crianças Que abusam De crímenes Serão julgados Por dia Terão Cuide Dos seus Filhos Das suas Crianças Hoje Você Tem que Escolher A escola Para Proteger Seus Filhos Escolher A dedo Escolas Não é qualquer Escola Proteger Cuidar Para eles Não serem Desencaminhados Triste Realidade Brasileira Triste Realidade Queridos Se algo Está acontecendo Com seu filho Com a sua filha Denuncie Não seja Conivente Denuncie Dentro da igreja Denuncie Não importa Quem esteja envolvido Nós precisamos Proteger Nossas crianças Lógico Investigar Ver A veracidade Então Essas duas Mulheres Representam Todos estes Que cuidam Das crianças Que precisam Proteger As crianças Que arriscaram A vida Arriscaram A vida Irmãos Hoje a gente Lê o texto Assim Desobedecer Faraó Que é isso Era Pena de morte Tranquilamente Elas arriscam A vida Alguém podia Denunciar Tem esse negócio Será que alguém Vai lá e vai falar Arriscaram Inconscientes Por temor A Deus Então Por temor A Deus Acima de tudo Precisamos Proteger Nossas crianças O verso 21 Diz que Deus abençoou Aquelas parteiras Veja aí Elas Constituíram Famílias Tiveram Filhos Foram Felizes Temeram A Deus Cumpriram Seu papel Importante Instintivas Segundo Exemplo É lógico São mães Biológicas Que aí Nós lemos No capítulo 2 O contexto Do nascimento De Moisés E Esta mulher Que Deus Usou De maneira Maravilhosa Chamada Joquebed Os planos Falharam Aqueles planos Os dois Ele se enfurece Cada vez mais Faraó E aí ele Intenta o terceiro Terceiro plano A terceira Investida É capítulo 1 Verso 22 Então Faraó Deu ordem A todo o povo Dizendo Joguem no Nilo Todos os meninos Hebreus Que nascerem Quantas meninas Deixem viver Agora não era mais A ordem Para as parteiras Era para todos E ninguém Ousava Desobedecer A vida de Moisés Estava ameaçada Mas essa mulher Essa mãe Chamada Joquebed Que só aparece O nome dela No capítulo 6 Verso 20 E números Capítulo 26 Verso 59 Ela esconde O menino Durante Três Meses Esconder uma criança É fácil Irmãos Três meses Não dando Nenhuma dica Que naquela casa Tinha criança Primeiro a gravidez Né Depois da gravidez Vem o nascimento E aí Ela Esconde O bebê E Hebreus Capítulo 11 Verso 23 Diz que Isso foi feito Pela fé Isso foi feito Pela fé Desacatando O decreto Do rei O verso 3 Diz que Depois de Não ter mais condições De escondê-la O que que ela faz? Eu fico Às vezes Viajando no texto Irmãos Pensando nessa mãe Construindo esse cesto De junco De junco Calafetando Betume Piste Não pode Vazar Nenhuma gotinha Porque Vai entrando água Vai encher E vai afundar Ela Eu fico imaginando Ela tecendo Construindo Esse berço Esse cesto Que dedicação Que cuidado Ela estava Tendo ali E eu fico Imaginando A oração Dessa mulher Quando ela Chega Para colocar A criança Eu imagino Assim Ela dizendo Senhor Eu não vou Colocar Meu filho No rio Eu vou Colocá-lo A vida dele Está na Eu acho que Essa deve ser A oração De cada mãe Porque Quando nós Temos filhos Eles Vêm ao mundo Esse mundo Mal Esse mundo Caído Que jaz No maligno Enquanto eles Estão perto De nós É mais fácil Quando eles Saem Essa deve ser A oração Meu filho Está nas tuas Mas O que é interessante O texto mostrar É que ela Não só Fez a oração Só entre aspas Ela Preparou O cesto Muito bem preparado E ela Colocou Num lugar Eu imagino Assim Não é no curso Do rio Entre Entre Os A vegetação Os juncos Ali Alguém fala Do carriçal Outra tradução Entre os juncos Aquela vegetação Das canas De papiro Que inclusive Ela fez O cesto Então Ela colocou ali Para ir Devagar E Outra coisa Outra providência Mandou A irmã Quem? Miriam E acompanhando Olha só Irmãos Providência divina E aquilo que a gente tem A gente tem que suar a camisa Nós precisamos Não é fácil Irmãos Educar Mas ela toma Todas as providências E sabia Que A princesa Se banhava ali Claro que sabia E aí O que acontece Irmãs? Miriam vai acompanhando Verso 4 Veja aí Fica observando De longe E Mamãe Pediu Para eu ficar Atenta aqui E tal Da tal Enfim queridos Até que a princesa Vai descobri-la Eu vou Daqui a pouquinho Falar Sobre isso Então eu fico Irmãos Imaginando Né Essa cena Dessa mãe Quando coloca Seu filho no rio Você pode imaginar O coração A alma Dessa mãe O rosto Dessa mãe Banhada De lágrimas Mas Com um coração Cheio de fé Um coração Cheio de confiança Ah irmãos Como nós precisamos Ter essa consciência Quando dedicamos Nossos filhos A Deus Eles pertencem Ao Senhor São meus filhos Mas eles pertencem Ao Senhor Estão nas tuas mãos Então a gente aprende Aqui com Joquebed Ah Essa maravilhosa Providência de Deus É Vamos dizer assim Desafiando Esse monarca Sanguinário E as vezes Nós temos Que desafiar Certas Leis E determinações Do governo Que é contra A vontade De Deus Temos que desafiar Não podemos aceitar Pacificamente Certas coisas Que nos A nossa sociedade Nos impõe Os filhos de Deus Não Não aceitamos Isso Não nos curvamos Diante daquilo Que a sociedade Se curva Quer Normatizar E normalizar Não Não aceitamos Nós aceitamos É a palavra De Deus Nos guiamos Pela palavra De Deus Aprendemos Que a gente precisa Fazer tudo O que está Ao nosso alcance Nosso esforço Sacrifício Aquilo que depender De nós Nós precisamos Fazer O que Depender De nós Precisamos Fazer E Outra coisa Que eu Que eu penso Irmãos É que essa mulher Teve pouco tempo Para estar com Moisés O tempo Do desmame O tempo Do desmame Poderia ser um ano Dois Ou até Três anos Irmãos Eu fico imaginando Como Joquebede Aproveitou Esse tempo De ter Moisés Junto Com ela Queridos Nós temos Que aprender Que Há Nesses primeiros Anos De vida Dos nossos Filhos Eles precisam Estar conosco Queridos Eu sei Que Eu não quero Colocar Peso Nem culpa Nas costas No coração De ninguém Mas hoje As crianças Estão saindo De perto Das mães Muito cedo Muito cedo Esse tempo É fundamental Esse tempo É fundamental Nada contra Mamãe Trabalhar Ter Sua realização Profissional Ter suas Atividades Ir para sua Academia E Usar Uma creche Alguma Nada Contra Irmãos Mas a Questão É Qual é A prioridade Dos nossos Filhos Nessa idade O que é mais Importante Então queridos O que está acontecendo Repito Os filhos Estão sendo Tirados De perto Dos pais Muito cedo E as vezes Sem disciplina Sem colo Sem carinho Sem limites Sem doutrina Sem admoestação Do senhor Sem a presença Sem o amor Sem referencial Sem exemplo Salmo 127 3 Diz que nossos Filhos são Herança Do senhor Depois de jesus Você não tem maior tesouro Meu irmão Meu irmão Você não tem maior tesouro Não há riqueza maior Do que sua família Do que seus filhos Não há nada no mundo Que compense O fracasso da família Nada Nenhuma riqueza E nenhum sacrifício É grande demais Quando se trata Da educação E Discipulado E salvação Dos nossos filhos Onde os nossos filhos Passarão a eternidade Irmão Queridos Não há satisfação maior De uma mãe Do que ver seus filhos No caminho do senhor Amém queridos Não há E a gente Ora Por aqueles Aquelas mães Que tem seus filhos Longe Que se afastaram Que não deve se culpar Você fez O que tinha que fazer Você Educou No caminho do senhor Se mais tarde Ele optou Por se afastar Foi a escolha Dele Porque tem gente Que quer colocar Essa carga E você abre a bíblia Você vai ver Muitos pais Piedosos Os filhos Não acompanharam E há casos De pais Ímpios Que tiveram Filhos Cristãos Vamos dizer assim Tementes a Deus Então isso pode acontecer Faça o melhor O que tiver O seu alcance Joquebede foi uma mulher Irmão De fé De fé E oração Essa mulher É exemplar Citada em Hebreus Capítulo 11 Como os heróis E heroínas Da fé E segundo Timóteo 1,5 Paulo diz a Timóteo assim Lembro Lembro Da sua fé Sem fingimento A mesma Que primeiramente Habitou Em sua avó Lloyd Ou Loide Como alguns preferem E em sua mãe Eunice Estou certo De que? Irmãos Que coisa maravilhosa Uma mulher de fé E oração Eu quando olhei Aqui esse certificado Davi e Juliano Não pude deixar de lembrar Da sua avó Da irmã Vilma Que por sinal Fazia apresentação De bebê Como ninguém E que está com o Senhor Então A gente Pensando nesse texto Avó e mãe Né Então Lembrando dela Lembrando da mãe Daqui Maísa Gente Passando De geração Para geração Que agora Vai passar Para a Gabriela Né Juliano Olha só Irmãos Como é importante Passar essa fé Essa fé Só é passada Sendo vivenciada Irmãos As crianças Vendo Porque a fé Se vê Na prática Lê Tiago Que você vai ver A fé se vê A verdadeira fé Se mostra Se demonstra Irmãos Fé Então me lembrei Dessa Mulher de Deus De fé E oração Davi e Timóteo Estudaram lá Deram um trabalho Tremendo Né irmã Maísa Deram um trabalho Tremendo Lá na Antigamente Era um, dois, três Agora Ser fé Ainda é Um, dois, três E eu Assim Acompanhei os dois Né Rosane Também Lógico E teve uma ocasião Eu não estava lá Mas eu fiquei sabendo Não Não pedi permissão Para falar isso Mas é coisa boa Tinha uma atividade Na escola Importante E A chuva Ia atrapalhar Irmão E essa mulher De oração Irmã Vilma Estava lá Orando a Deus E sabe o que aconteceu Queridos Choveu Ao redor Da escola Menos Na escola Isso é legado De fé Irmãos Isso é legado De oração E tem coisa Mais valiosa Do que Deixarmos isso Para os nossos Filhos Não tem patrimônio Queridos Que se compare A isso Fé Sem fingimento O que nós Precisamos Hoje Queridas Mães É de mães Intercessores Verdadeiras Intercessoras Que vivam O evangelho Dentro De casa Vivam O evangelho Dentro De casa Porque O testemunho Lá fora Não vai valer De nada Se o evangelho Não for vivido Dentro de casa Tudo começa Dentro de casa Irmão E aí Queridos A gente pensa Nesse relacionamento Pais e filhos Especialmente hoje Mães e filhos Tempo 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 dedicado Aos filhos Tempo Para brincar Rolar Tempo Para fazer Nada Sabe o que é isso? Fazer nada Irmãos Eu sei Como é que é o corre-corre De cada um Assim Imagino De cada pai De cada mãe Irmãos É uma luta tremenda Para ganhar o pão De cada dia A gente sabe disso Mas meu irmão Minha irmã Especialmente hoje Aplique O que você puder Com seus filhos Passe o máximo De tempo Com eles Brincando Corrolando Para lá e para cá Sujando a casa Se for preciso Tirando as coisas Do lugar Brinque Essas coisas Vão marcar Seus filhos Não é aquele presente Maravilhoso Não é aquele celular Porque hoje em dia Queridos Eu não quero falar nisso Porque às vezes Não é Mas Fica aí No tiktok Me dá Um descanso Não é Ai que descanso O celular está sendo Um problema Irmãos Para nossas crianças Hoje Problema Seríssimo E os médicos Já estão Muito preocupados Com Esse vício Que está afetando A mente Das crianças Passe o maior Tempo possível Com seus filhos Fale de Deus Para os seus filhos Fale para os seus filhos De Deus Conviva com eles Conheça-os Trate-os Conforme o temperamento De cada um E assim Faça o melhor Que você puder Porque é isso Que Joquebed fez Ela fez o melhor No tempo curto Que ela Teve Com Moisés E por último Mães adotivas Mães do coração Verso 5 Em diante Fala Da filha de Faraó Que estava ali Se banhando E Depois Viu o cesto Abriu o cesto Estava lá o menino E Ela pegou o menino Viu que era Um dos filhos Dos hebreus De uma hebreia Né E Resolveu Adotá-lo Houve a sugestão De procurar Uma ama E foi Exatamente A mãe Chamada Para amamentar E cuidar E criar Aquele menino Até o dia Que ela teve Que entregá-lo A sua mãe Adotiva Irmãos Que coisa Maravilhosa Quando a mão Invisível De Deus Age Quando a providência De Deus Age Olha só como Deus Providenciou Mulheres Na vida De Moisés As parteiras A mãe A irmã A filha de Faraó Certamente Muitos auxiliares Queridos É a mão De Deus É a mão De Deus Sobre os nossos Filhos Aquela mulher Teve compaixão Por aquela Criança Deus Colocou Compaixão No coração Daquela mulher Isso é Providência Divina Irmão E é interessante Queridos De onde Vinha Determinação De matar Moisés Deus Enviou ele Para lá Para ser Educado Lá No palácio Qual o lugar Mais seguro Do mundo Na época Irmãos Qual era o lugar No palácio De Faraó E Deus Coloca Moisés No lugar Mais seguro Do mundo Humanamente falando Ele foi viver Lá Queridos Isso é coisa Maravilhosa De Deus E eu gosto De ver Essa princesa Que Ouviu o choro Do menino Teve compaixão Quando ela Ouve o choro Do menino Verso 6 Quantas crianças Estão chorando Hoje Irmão Quantas crianças Eu estou com uma lista Aqui de 53 nomes De crianças Lá do Rio Grande do Sul Que estão Sem Seus Morreram Ou até agora Não apareceram E tantas crianças Neste mundo Sofreram Precisando De compaixão Com Paixão Então eu Vejo aqui Um grande Exemplo Para nós Para as mães Hoje Essas mães Adotivas Eu posso dizer Mães Também Do coração Que cuidam Que amam Que protegem Que criam Que sustentam Que ajudam Essas crianças Órfãs E por que não dizer Irmãos De tantas crianças Que nascem Na igreja E eu estou falando De crianças espirituais Que precisam De adoção Espiritual Alguém que ore Alguém que acompanha Alguém que se preocupa Que apoia Que incentiva Que intercede Precisamos Dessas mães Eu volto Segundo a Timóteo Para a gente Caminhar para finalmente Segundo a Timóteo 1.5 Que fala de Timóteo Uma fé não fingida Que habitou na avó Lóide E na sua mãe Eunice Mas eu Vou Primeiro a Timóteo 1.2 Que Paulo diz assim Timóteo Meu verdadeiro filho Olha só irmãos Avó Mãe Infelizmente O pai A gente entende Que não era Era grego E não era um cristão Então Sozinhos Sozinha Aquela mãe Testemunhando E criando Seu filho Na fé Sozinha Dando o seu Testemunho E não era um cristão E não era um cristão